O que você está fazendo? Eu vim esperar ela aparecer. Esperar quem aparecer? Eu espero ver o que eu vi antes. Sentir o que eu senti antes. Ver o que exatamente? Sentir o que? Olhando para o céu dessa forma é mais fácil ficar com dores nas costas. Eu quero ver a minha lua de mel. Sentir-la novamente. Ah, então você é casada. E onde está seu marido agora? Ele deixou aqui na lua de mel. Que decepcionante, não? Não é esse tipo de lua de mel, idiota. A lua realmente era de mel. Ela era doce, bonita, brilhante, engraçada.